Ela é safada, ela é tarada, pega todo mundo Conhecida na balada, é muito danada, ela é uma peste, esquema J-Quest Faça, 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 extremamente faça, 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 extremamente faça, 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 extremamente faça, faça, faça E não tem como namorar, é só pra pegar, é muito famosa, é curtida toda hora Não rola sentimento, vai arrumar no sofrimento, ela é só sacim, e por isso eu canto assim Faça, 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 extremamente faça, 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 extremamente faça, 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 extremamente faça, 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 esquema J-Quest Ei, Tata, toca essa aí, essa aqui é minha, ninguém me toma Minha do Pris de Goma Col e da Chiara da Chinela Ela é safada, ela é tarada, pega todo mundo Conhecida na balada, é muito danada, ela é uma peste, esquema J-Quest Faça, 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 extremamente faça, 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 extremamente faça, 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 extremamente faça, 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 faça Esquema J-Quest Eita, Manaus da Ciranda, apitou, trocou de pá E ser cheio da chinela Esquema Jota Quest Esquema Jota Quest